Olá, eu sou a professora Arlete, eu sou a professora Amélia, juntas formamos o primeiro ano do Colégio 21 Educar. Viva Sérgioão! Olha, gente, vocês viram que animação? Eu gosto de festa junina. Hoje, no nosso projeto leitura, nós vamos revisar. Vocês lembram qual foi a letrinha que nós vimos e aprendemos essa semana? Quem lembra? Quem lembra? Isso mesmo, foi a letrinha L. Em nosso texto de hoje, nós temos duas personagens que têm um nome que começam com a letrinha L. Vamos lá, escutar a historinha? Lídia e Luan Lídia gosta muito de bolos, balas e doces. Luana, sua grande amiga, diz Cuidado, amiga, você come muito doces. Depois, vai ter que fazer dieta. Lídia sabe que ficar fora de peso não é bom para a saúde. Ela diz a Luana, obrigada, amiga, vou me cuidar e comer menos doce. No texto, vocês viram que a Lídia, ela gosta muito de comer doces. Isso não quer dizer que a Luana também não gosta. Só que é assim, a Luana, ela come doces, mas assim, bem mais moderado. Já a Lídia come exageradamente doces. E a gente pode comer doces assim? Muitas vezes, não, a gente não pode. A gente tem que ter aquele controle em relação a comer muito. Precisamos alimentarmos bem, não comer muito. Que é bom comer no chocolate. Eu adoro comer chocolate. Vocês, eu tenho certeza que gostam também de comer chocolate. Só que nós não podemos comer de forma exagerada, certo? Devemos comer sempre mais frutas, legumes, verduras, certo? Sair mais do refrigerante, trocar o refrigerante pelo suco, sair mais de massas. E procurar comer comidas saudáveis, certo? E aí, a nossa mensagem de hoje é essa, no nosso texto. Agora, nós vamos pegar o caderninho de pauta, certo? Para a gente fazer a interpretação do texto que a tia acabou de ler para vocês, tá bom? Então, a gente deve começar com o velho cabeçalho. Que é o nome do colégio, a data de hoje e o seu nomezinho completo, certo? Então, vamos para a primeira questão. Na primeira questão, quais os nomes dos personagens que a tia falou hoje na leitura? Olha a dica. O que Lídia gosta de comer? O que a Lídia gosta de comer? O que Luana é de Lídia? Qual é o conselho que Luana fala para a Lídia? Agora, vocês vão pegar o caderno de dicionário, que é o outro caderninho de pauta. Vocês têm dois caderninhos, um de português e o outro de dicionário. Agora, vocês vão pegar o caderninho de dicionário, certo? E aí, vocês vão fazer o cabeçalho novamente, tá? Tem que fazer, porque já é outra atividade em outro caderno. Então, é necessário fazer novamente outro cabeçalho, tá bom? Primeira questão. Escreva o significado das palavras abaixo. A tia escolheu três palavrinhas para vocês, que a primeira é Lampião, certo? Tem lá no dicionáriozinho de vocês, Leão e Lição. Essas três palavrinhas começam com que letra? Letra L. Então, vocês vão abrir o dicionário, lá onde está a letrinha L, e vão procurar o significado dessas palavras e escrever, certo? A atividade de interpretação do texto, a tia vai corrigir quando a gente retornar na próxima aula de projeto leitura, tá bom? E o de dicionário, a tia vai dar o visto quando a gente retornar para a escola, ok? Que não está longe, está perto. Agora está mais próximo da gente voltar para a nossa escolinha. Quem está com saudade da escola? Eu! Aqui vou ficando. Beijos! Beijos!